Olá, irmãos! Pastor Marinaldo passando por aqui para fazer mais uma agenda do Sonho de Deus. Estamos no último dia do mês de julho. E para você, como que foi ser um intercessor sobrenatural? Estamos no mês de ser intercessor sobrenatural. Ser intercessor é aquele que entra na brecha pelo outro. E lutar esta grande guerra e ser um vencedor em nome de Jesus. Porque intercessão requer de nós compreender que eu vou me colocar, vou colocar minha vida à disposição de outra pessoa. Você vai se colocar na brecha e você vai sentir a dor do outro. Deus quer que você conte as suas experiências, mas não pule os desafios. Isso vai forjar a sua vida, vai trazer experiência, fortalecimento e maturidade. Porque se você já passou por aquilo, já teve essa experiência, eu enfrento o próximo. E Deus escolheu dessa forma. Ele podia trovejar dos céus, rugir lá do céu, de tal forma que a terra tremesse e todo mundo ouvisse a sua voz. Mas Ele desejou agir na terra através da sua voz. Deus se move na terra através das nossas orações. E se nós estamos nesse mês de intercessão profética, eu quero declarar sobre a sua vida. Que você se levanta como um intercessor por gerações. Que você não tolera mais o que tem ameaçado a sua casa. Que você não tolera mais o que tem ido contra a sua família. Que você não tolera mais o som de faraó que se levanta. Você não tolera falsos deuses. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem por uma geração. E olha que legal. Neste mês de julho, algumas mulheres da casa foram até Brasília, num congresso. E lá tiveram a oportunidade de ficar junto com o presidente da república, Jair Bolsonaro. Vamos orar pelo presidente? Vamos orar, gente. Vem, todos juntos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do nosso presidente. Nós estamos aqui como brasileiros. Estamos aqui também como filhos de Deus nessa nação. E abençoamos a vida dele. E abençoamos o seu dia. Abençoamos a sua família, a sua saúde. Pedindo ao Senhor que guarde a vida do nosso presidente. Pai, que o Senhor dê a ele sabedoria para poder fazer justiça. Para poder, Senhor, ter a ousadia de levar aquilo que o Senhor determinar que ele cumpra nesta terra. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele. Nós abençoamos, Senhor, a sua candidatura. Nós abençoamos o seu trabalho. Nós abençoamos, em nome de Jesus, a nossa nação, Senhor. Amém! E olha que legal! Hoje vamos anunciar a palavra para o mês de agosto. Fique ligado no culto, hein? E agora vamos ouvir nosso pastor, Marcos Lamberti, que tem um recado para toda a igreja. Olá, eu sou o pastor Marcos Lamberti. E eu gostaria de perguntar hoje. Você conhece a Efatá, a nossa escola de teologia à luz do novo pacto? Se você quer se aprofundar na palavra de Deus, viver Cristo e manifestá-lo em todos os ambientes, essa é uma oportunidade que você não pode perder. Segunda-feira teremos a primeira aula do semestre da Efatá presencial. E nessa primeira aula, quem estará ministrando é o pastor Hugo Moura. As aulas acontecem todas as segundas-feiras, às 19h30. Faça ainda hoje a sua inscrição. Não vá perder, hein? Você conhece o Renovo? O Renovo é uma ferramenta poderosa que temos na casa. Essa ferramenta, ela é tão tremenda que ela é capaz de ajudar muitas pessoas a vencerem vícios, a vencerem depressão, a vencerem problemas da alma. E você que ainda não fez, está convidado para fazer sua inscrição ainda esse mês. As aulas acontecem uma vez por semana e é totalmente gratuito. Faça sua inscrição hoje mesmo no Balcão de Informação. Eu quero ainda te encorajar a você usar o aplicativo do sonho para entrar na interseção. Você pode ir ali e colocar seu pedido de oração e buscar em Deus as suas respostas em oração. Entre lá e faça isso ainda hoje. Deus sempre tem algo para nós através da interseção. E agora vamos para a agenda da semana. Segunda-feira, Altar Familiar. Primeira aula, Defatá Presencial. E o estudo do livro com as mulheres. Terça-feira, Culto Profético. Quarta-feira, Célula dos Jovens. Quinta-feira, Culto de Homens. Sexta-feira, Rugido do Leão. E no sábado, a nossa grande Santa Ceia. Olá, mulheres do sonho de Deus. Acabou de chegar o nosso livro, Ouse Governar, da Bispa Dirce Carvalho. E eu quero convidar você para estar conosco no Zoom todas as segundas às 20 horas, pois estamos estudando cada capítulo do livro. Ainda existem muitos capítulos pela frente. Então venha no Zoom, segundas às 20 horas. E não deixe de adquirir o seu livro na Good Jump. São poucas unidades. Corra lá! Foi muito bom ter você por aqui. Desejo a você um bom mês de agosto, novos começos. E que Deus continue abençoando sua vida, porque sonho de Deus é para quem quer mais de Cristo! Valeu! Tchau!